Quero mandar um abraço pra toda a galera aí da região do Triunfo Em especial o meu amigo Borba, grande profissional, grande colega Ótimo prazer de encontrar esse fim de semana, um abraço Borba e família Esqueça a gaita, gaiteiro, vem e deixa comigo Mais ou menos assim O criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados Quando rompe-se a nadalva, a quinta chaleira já quase no cara é o dia Meu prigo de arreio, relente a estrevaria Enquanto a saracura vai cantando empolherada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relente a ponto tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho E me já pensou de casa pra te cacacachá Numa cama de pelego me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aquando no banhadão Eu me criei enxuque bagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompe-se a nadalva, a quinta chaleira já quase no cara é o dia Meu prigo de arreio, relente a estrevaria Enquanto a saracura vai cantando empolherada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relente a ponto tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho E me já pensou de casa pra te cacacachá Pecada Reformando um alambrado na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos broteadas de calor E no meu mangro do instalo Recebo a minha campeireada E uma perdiz ressabeada Vou e me espanta o cavalo Quando rompe-se a nadalva A quinta chaleira já quase no cara é o dia O pingo de arreio, relente a estrevaria Enquanto a saracura vai cantando empolherada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relente a ponto tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho E me já pensou de casa pra te cacacachorrada Lá no centro do Capão Ouço o piar de um nambu Numa trincheira o jacu Grita o sábio e a naspitanga E bem na costa da sanga Berra a vaca e o bezerro No barulho do ceno Eu encontro os bois de canga Quando rompe-se a nadalva A quinta chaleira já quase no cara é o dia O pingo de arreio, relente a estrevaria Enquanto a saracura vai cantando empolherada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relente a ponto tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho E me já pensou de casa pra te cacacachorrada Desculpa os erros aí Mas vem da musical, né Problemas técnicos, hein Um abraço pra todos os meus amigos aí De todos os estados do meu Brasil Que trabalham no polo, né Em especial aqui pro nosso Rio Grande do Sul Tchep, aí pro São Jerônimo Valeu galera Tamo junto